Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Watch Dogs Legion, o novo jogo da Ubisoft que está para ser lançado agora oficialmente no próximo dia 29 de outubro. A convite da Ubisoft Brasil, pessoal, eu pude participar de um segundo hands-on do jogo, agora experimentando uma build mais avançada que a última que nós testamos lá no meio do ano, porém não é ainda a final. O hands-on, pessoal, ele foi feito novamente via streaming, onde a empresa montou uma estrutura que nos deu acesso ao jogo remotamente, rodando liso do liso, sem atraso, queda de frame, nada. A impressão foi como se estivéssemos jogando o jogo aqui no PC de casa. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, fica aqui os meus agradecimentos para a equipe da Ubisoft Brasil e toda a sua assessoria impressionante. Obrigado, gente! Rodamos o game, pessoal, em uma versão de PC com o RTX ativo, tudo no full e a experiência foi incrível! Eu estou fazendo esse vídeo nem tanto para dar minhas primeiras considerações, porque isso eu já fiz lá no vídeo do primeiro hands-on. Mas sim para comentar sobre o que eu notei de diferença e se os pontos negativos que eu citei lá mudaram em alguma coisa, né? Por esse motivo, ó, já vou avisando, é imprescindível que você veja este vídeo primeiro, está passando aqui no cardzinho, tá? Onde eu te situo, né? Sobre o jogo, sobre o que está acontecendo ali, sobre as mecânicas, tudo bonitinho, para depois você vir para cá, beleza? Não é obrigatório, mas para te privar, né? De pegar só informações jogadas aleatoriamente, é importante a gente ficar na mesma página. Então, vai lá, olha e depois você volta. Bom, a primeira coisa que eu pude notar aqui nessa nova build foi a melhoria gráfica, pessoal. É, de verdade. O jogo, ele já estava muito bonito, né? Na primeira vez que eu testei lá no meio do ano, mas eu consegui sentir ainda assim um tapa mais bem dado nessa versão que eu joguei, com um ray tracing, né? Ainda mais vivo, gritante, tá ligado? Mais perceptível que da última vez e detalhes que chamam muito a atenção de nego chato que nem eu, que fica prestando atenção em tudo, olhando, 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 né? Coisas como, por exemplo, aí uma adição sonora, a derrapagem, que me fez várias, várias vezes ficar virando o volante de forma abrupta, né? Só pra ouvir aquele que, 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 tá ligado? Olha aí. Detalhes como ver o personagem todo molhado, inclusive os cabelos, né? Quando tá chovendo. Meu, isso é demais. Detalhes que, tipo, às vezes pode ser uma bobeira, né? Mas pra mim tem muito valor. Aliás, quando chove, você, cara, você vê, né, de verdade, o poder gráfico do jogo em ação. O jogo praticamente muda, pessoal. É um show visual de detalhes, desde as marcas, né, de pneus, quando você derrapa. E elas ficam ali, viu? Até a água em contato com os pneus. Cara, olha isso. Detalhes, bobos. Só se for pra você, meu. Porque, como eu falei, eu sou muito chato e essas pequenas coisas mudam completamente a experiência do jogo pra mim. Deixam, né, o mundo mais vivo e mais imersivo também. Tamanha mudança é, na chuva, que até o seu carro se torna mais difícil de conduzir, pessoal. Ele derrapa, sim, pra todo lado quando tá chovendo, mediante aí a velocidade que você pegar. Sabe aquela mecânica, né, que a gente tem em jogos de corrida, que na chuva fica mais difícil, fica mais derrapante e tal? Eu pude sentir isso em Watch Dogs Legion, quando você tá conduzindo o seu carro em alta velocidade na chuva. E já que a gente tá falando de carros, né, eu já comentei aqui com vocês no primeiro vídeo de Hands On, mas vale a pena reforçar aqui. Os carros em Watch Dogs Legion, eles estão uma delícia de dirigir, né? Eles não estão, né, não são terríveis como eram no primeiro jogo da franquia. Podemos dizer que é uma versão da dirigibilidade do segundo jogo aprimorada. Ele é muito responsivo e eu me perdi, né, eu perdi o controle várias vezes, facinho, facinho, logo no início, quando eu comecei a minha sessão. Mas depois ali de alguns minutos eu fui pegando o jeito tal amanhã e aí vai embora, né? Mas é muito responsivo, sim. Diferente dos jogos anteriores, né, onde parar um carro e roubá-los nem sempre era uma boa pedida, porque a pessoa que você roubava, ela acionava a polícia, aqui em Watch Dogs Legion, embora ainda existam sim condutores, esse risco, pessoal, é menor, porque você vai se deparar com muitos, tipo, muitos carros autônomos, carros que não tem condutor nenhum e isso facilita, claro, o roubo, né? Você pode ir lá e chegar, o carro tá andando, você entra na frente, para, entra, vai embora e já era. Eu, como eu tava certo, né, de que a maioria era assim, né, do que eu lembrava no meu primeiro hands-on, a primeira coisa que eu fui fazer, quando começou a minha sessão, foi roubar um carro, mas, tipo, ferrou, velho. Era polícia, bicho, era polícia. Mano do céu, como eu corri. A polícia aqui, pessoal, ou melhor, os agentes da Albion, eu falei deles, né, no vídeo anterior, se você viu, você tá ligado, são, de longe, a pior polícia da franquia. Galera, eles me deram uma canseira de 10 minutos pra mais aí, quando eu fiz essa cagada de roubar o carro deles, né, a galera lá dentro, pô, meu, deu muito ruim. Eles são muito mais persistentes que os policiais dos dois jogos anteriores, e pela tecnologia existente no período, né, em que o jogo se passa, eles possuem ferramentas pra te infernizar ainda mais. Drones, por exemplo. Então, por isso, eu repito, cuidado! E não saiam roubando carros com o nome Albion, igual o paspalho do Liu aqui acabou fazendo, tá? Nessa build, tivemos acesso a um mapa enorme e muitas missões de história, missões secundárias e desafios do mapa também. Eu confesso pra vocês que dessa vez, dessa vez, eu fiz quase nada do que tinha disponível. Sem... Cara, eu nem saí recrutando, sério. Isso, galera, porque a história, ela me prendeu de uma certa forma que eu só queria fazer as missões principais pra entender o que ia acontecer no final, pra avançar e tal, porque tá muito legal. Já fica um adendo aí sobre o próximo vídeo que vai entrar aqui no ar, né, a respeito desse jogo. O clima do game e o enredo foram muito bem construídos, pessoal. Eu avalio, né, isso pelo quanto a história de um jogo me prende, tá ligado? Sério, eu passei as quatro horas de gameplay atrás das missões principais e fiz talvez uma coisinha besta aqui e ali e tal pra dizer que não fiz, saca? O negócio me prendeu e eu já posso afirmar que os amantes do primeiro jogo da franquia vão se reencontrar aqui pelo cuidado que eu notei existir no enredo de Watch Dogs Legion. Isso provou pra mim até mesmo uma outra coisa também. O quanto você pode se apegar aos personagens que você possui ou recruta, né, consequentemente provando o que eu já tinha falado pra vocês em vídeos anteriores. Legion consegue te mostrar que um protagonista fixo nem sempre é obrigatório num jogo. Pois é, nessa build nós começamos com três personagens diferentes, tá? Eu passei as quatro horas com eles. Eu me apeguei, simples assim. Tentei até recrutar uma veinha lá pra experimentar, né, a gente viu no trailer, falou, caramba, quero... Quando eu vi uma veinha lá, eu falei, não, quero tentar. Mas quando eu vi que ia demorar muito pra fazer as missões dela e tal, eu caí fora porque eu queria saber mais sobre a história. Poderia ter perdido esses três? Sim. Mas isso, pessoal, vai depender do modo que você pretende jogar Legion, tá? Recentemente, a Ubisoft revelou, e pudemos provar isso na pele, como é jogar com o modo morte permanente desativado. De início, quando o jogo foi divulgado, né, todos acreditávamos que se o boneco morresse, já era, acabou. Mas não. Você pode desabilitar isso, e o seu boneco acaba sendo aí levado ao hospital, preso, e assim por diante, ao invés de morrer pra sempre. Ele fica indisponível pra você por um tempo determinado ali e tal, mas depois ele volta e você consegue jogar com ele outra vez. Porém... Se você perder todos os bonecos recrutados, tipo, se todos eles forem presos, hospitalizados, etc., é game over, pessoal. É game over. Acabou. Eu mesmo, tá? Como eu comentei aqui com vocês, eu não recrutei. Então eu joguei, né, o tempo todo com esses três. É... E quando eu me deparei, pessoal, com uma missão terrível e que me fez perder dois dos três que eu tinha, caras, sério, foi o maior cagaço da vida. Porque eu tinha feito muita coisa, eu já tava muito avançado. E se eu perdesse o terceiro boneco, já era! Já era! Caras, eu joguei tão focado, mas tipo, tão focado, que deu certo a missão. Aí eu fiquei pensando, meu, o modo morte permanente deve ser muito legal. Tipo, é... Porque ele vai te obrigar a jogar o jogo três vezes mais focado e pensar quatro vezes antes de fazer, alguma coisa, de tomar alguma iniciativa. Porque, cara, imagina, né, que você acaba recrutando aí um espião ou um assassino profissional que, ó, de longe são os melhores bonecos que existem no mundo. Meu, você não vai querer perdê-los de jeito nenhum, por nada. E você vai jogar como tal. Ou seja, você vai jogar como um assassino profissional, como um espião de verdade, sem dar pala, tudo no stealth, com cuidado, pra não fazer merda. Eu vou experimentar, tá? Eu vou experimentar, mas a dica que fica é o seguinte. Siga a proposta do jogo. Recrute, cara. Recrute. Nem que seja pra ter alguém lá de reserva quando um boneco preferido morrer ou ser hospitalizado, né? Se não, eu repito, é game over e não tenho o que chorar, tá? Galera, combate. O combate foi uma coisa que, pra mim, ficou bem negativo lá no primeiro hands-on e que agora eu já tô com um outro olhar pra ele. Vocês se lembram que eu comentei que o combate, né, pelo menos da versão que eu tinha testado lá no meio do ano, não tinha aquela pegada gostosa, não tinha impacto, não parecia que você tava batendo em nada, tal. Meu, agora tá. É diferente. E você sente isso nitidamente se você pega alguém que é experiente em combate, tá? Mano, quando você pega alguém ali na trocação, na finalização, tal, na trocação mesmo em si, pá, cara, é muito legal. Você ouve os golpes agora muito mais, né? Cada ação que você faz tem um som. Quando você cata alguém no stealth, mano, dá pra ouvir o osso do cara quebrando, deslocando. Tá muito legal. E, olha, quando é pra reclamar, a gente reclama, mas quando é pra, né, enaltecer, tem que falar, meu. Eu gostei e sim, eu senti que teve melhoria no combate, tá? Os gadgets, como eu falei no vídeo anterior, cara, é algo que muda, né, totalmente a sua experiência nesse game, nesse terceiro game da franquia. Galera, existem muitos, muitos mesmo. e você pode comprá-los com pontos, pontos de hacks, né, de hacks e tal, que você consegue perdidos no mapa. Então, quando você estiver jogando, preste muita atenção nos quadradinhos verdes que vão aparecer. Geralmente, eles vão estar escondidos num lugar ou outro, basta você ir atrás, pegar, e depois, dentro da loja do jogo, você comprar, ou pedir pra fazer na impressora 3D que existe lá na DedSec, né, no seu, no seu QG, vamos assim dizer, tá? De todos eles que eu testei, galera, na moral, a aranha, né, o spider, é a melhor de todas, cara. O bagulho é muito louco, o bagulho é muito louco, entra em lugares específicos pra coletar coisas únicas também no mapa, e é muito importante até mesmo pra concluir missões de história. Caso você tenha um boneco que, por exemplo, ah, esse boneco aqui, ele não tem, ahn, o hack, né, da aranha, ele não tem o spider e tal. Sempre, pelo menos na build que eu joguei, em todo lugar, em todas as missões, né, que precisava, eles tinham disponível um spider ali jogado, perdido em algum lugar. Então, precisou de spider, você não tem? Olha pro mapinha que tá do seu lado ali, que ele vai ter o desenhinho ali da aranha, vai lá, pega e sai fazendo a missão. Teve até uma missão, cara, meu, enorme, que eu tive que fazer com, só com a spider, fazendo aqueles, aqueles puzzle de hack, tá ligado? Que existe desde o primeiro jogo. Galera, depois eu vou trazer um vídeo só desse hack pra vocês verem o tanto que eu apanhei, mas o negócio é muito legal. E pra alegrar completamente o meu gameplay, galera, algo que não tinha, né, no primeiro hands-on que eu fiz, naquela build, e aqui sim, o modo foto, Ubisoft, muito obrigado. Galera, o jogo tem um modo foto muito bacana, com bastante recurso também, e pra galera que curte, né, tirar foto em Assassin's Creed Origins e Odyssey, que na minha opinião são os modos foto mais bacana que existem, pelo menos o mais prático, tal, com recursos bem interessantes, aqui tá muito parecido, tá? Eles usaram praticamente os mesmos comandos, tal, adicionando uma coisinha ou outra. Galera, é muito divertido, tirei altas fotos, e é uma pena, né, que nessa build as fotos não ficaram gravadas, tal, mas deu pra me divertir bastante, eu tenho certeza que eu vou passar muito do meu tempo dentro do jogo, clicando pra baixo e pra cima. Já esperem isso nas lives, quem é de casa já me conhece, né, então sim, tem modo foto no jogo e um bem caprichado por sinal. Pessoal, eu vou dividindo, né, em vários vídeos pra não ficar maçante, mas eu quero dizer pra vocês que por esses dias muitos vídeos de Watch Dogs Legion eu vou soltar pra cá, contando e mostrando pra vocês pontos específicos das missões que eu fiz, inclusive o próximo eu tenho certeza absoluta que você vai querer ver, porque nele eu vou, acredito eu, né, que vou tirar a dúvida que todo mundo tem do Legion. Quer saber qual é? Fica de olho, eu tenho certeza que na hora que você vê você vai falar caramba, eu queria saber isso, então fica ligeiro, beleza? Galera, é isso, eu vou ficando por aqui, o vídeo é bem rapidinho, isso porque eu vou segmentar em vários, tá? Mas tem enxurrada chegando por aí. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo, a galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição, tá? Pra ajudar o nosso canal, vai lá e dá uma espiadinha nos dois vídeos que eu vou deixar aqui na sugestão dos cardzinhos finais, tá bom? Mais uma vez fica aqui o meu eterno agradecimento a Ubisoft Brasil e a assessoria por terem me presenteado mais uma vez com essa baita oportunidade, obrigado gente, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri